E aí, galera? Era dó de bem com a vida Esta reportagem era para ter ido no ar na quinta Mas, como o tempo nos impossibilitou a exibição desta singela reportagem Optá-los por veiculá-la hoje Isso mesmo, você vai conferir agora na lata E sem mais delongas, esta magnífica e descontraída matéria Presta atenção, pois começa agora mais um episódio do concurso Oh, come mal Após várias vitórias consecutivas Desse cara que, sinceramente, já virou freguês da praça E você já está familiarizado E com certeza dispensa apresentações Até porque esta carequinha você reconhece a quilómetros Bom, e nosso desafiante O camarada bom de boca, fortão e que fez bonito no concurso Bom, só se for em outro concurso, né? Porque neste ele nem deu o ar na graça Isso mesmo, deu o bolo Que coisa feia Ficamos a ver navios e com um grave problema E agora, o circo todo armado O pastel esfriando E o público já impaciente Quem, será quem teria a capacidade? Ou melhor, a ousadia de assumir o posto do geleião sumido De repente, eis que aparece este boa praça simpático E com uma cara de fome tremenda Tinei o menino do creio E como não somos De desperdiçar comida Até porque desperdiçar comida É pecado E ele Chegou se oferecendo para mandar bala Então vamos lá Quem será o vencedor de mais esta contenda Jonas Boca de Pitoneira Ou de Nei O menino do creio Preste atenção Porque hoje parece que o trem vai ser feio Atenção para a contagem regressiva 5, 4, 25, 73, 2 Começa logo que eu tô com pressa Vai Tá aí minha gente O grande momento tão aguardado do programa de Bem com a Vida Você que me assiste aí de toda a grande região Chegou João Carlos da Praça do Povo E agora O concurso O Comilão Minha gente Com vocês Vocês dão a largada aí Vamos contar comigo 1 2 2 3 Já Pelo amor de nosso senhor Rapaz Foi dado a largada Que miséria é essa Pelo amor de Deus Esse homem tava amarrado Essa estrumeira João do céu Jesus Eu vou dizer uma coisa pra tu Eu nunca vi uma rebota dessa Eu nunca vi uma rebota dessa Eu acho que dessa vez Rebota a Jonas é no bolso Vamos Boca de Pitoneira E o desafio agora É lascado É pesado O paro É duro Rapaz Pelo amor de Deus E esse caba agora É o tal do É do Creu Creu Como é o nome do rapaz Rapaz É o Creu Creu Com o Jonas de Pitoneira Eita moído Vai rapaz Ligeiro rapaz A via Pelo amor de Deus Rapaz do céu O caba Mando que suque Meu Deus Esse caba Eu não sei não Mas pela cara dele Fazia um mês Que eles chamam Não via comida Fazia um mês Que essa miséria Não via comida Rapaz A cunha ligeiro miséria Vamos rapaz Rapaz do céu João vai Meta a boca Rapaz Meta a boca ligeiro No duro rapaz A salsicha tava amarrada Só pode um negócio desse Eu não sei Eu não sei como é que aguenta esse homem O bucho é quebrado Que miséria é essa Pelo amor de Deus Eu vou se embora Eu tô Ué Devagar por quê Vamos rapaz A via E vai perder João vai perder O caba tá quase parando Tá devagar Eu não sei que miséria aconteceu O caba já tá parando aí ó Ih Pelo amor Ah não vai dar nem pro tapa Não vai dar nem pro começo Olha aí Vamos Ligeiro rapaz Meu Deus do céu Agora a salada Já foi o pai Tomando um kisuki Esse caba vem só fazer a boquinha aqui João Vou desacorrer pra tu Só vem fazer a boquinha Porque é o negócio É o seguinte Vai tender Mais um que vai tender Depois que geleia amarelou Olha só Ih Já entregou Ih Vai devagar Não vai passar mal não Pelo amor de Deus Hein Não vai passar mal aqui não Ô João O que que faz com o negócio desse Um caba desse que vem aqui Só pra fazer uma boquinha Deu conta não? Esse homem faz tanto tempo Que não come Que o cristão nem aceita mais comida Faz um mês que esse homem não come Rapaz A bandeja é pra deixar Misericórdia rapaz Vamos aplaudir aqui o Jonas Boca de Betoneira É o campeão que nesse momento levanta a taça É É o homem garganta profunda Tem pra ninguém aí no pastel não Hein Opa Aê Que beleza Que maravilha O homem é um show O homem virou celebridade É o showman É Pra comer pastel não tem pra ninguém É Jonas Boca de Betoneira mesmo Ah Não teve jeito O geléia desistiu Tô botando todo mundo no bolso Quem sabe Cê pode ser o próximo Vem em mim Apesar de ter perdido Dinei ficou satisfeito em ter enchido a panzita E nem ligou pra quem ganhou ou perdeu Valeu Dinei Bom O Jonas continuou com a mesma barra de sempre E se eu fosse você carequinha Ficava na boa Porque uma hora sua casa vai cair Até porque o nosso tricampeão Gabriel Boca Ruim Está doidinho pra fritar você Com cebola, alho E muita pimenta É isso aí Após esse fantástico show Já arrumamos o próximo desafiante Ele já vai estar amanhã na praça Prontinho e preparado Para bocanhar esse saboroso pastel Vai dizer que você nunca ouviu falar No Ricardão Pedreiro Vai dar pega Hoje você não participou Porque você tinha almoçado Acabei de almoçar né cara Fica difícil então Vamos esperar E pra terça-feira você vai fazer como? Ah vou demolir ele Vai demolir Vai ficar sem comer? Vou Você vai ver só O papelzinho é pequeno Ah Não dá nem graça Niga Dá um recado pro Jonas aí Cara Tu se me prepare Tu se prepare Porque eu estou chegando Pra arrebentar a meimunda Hein meu querido Deixa o ser comigo tá? É Agora ficou beleza hein Já temos a betoneira E o pedreiro Só falta um material de construção Para a obra ficar completa Você já está convidado É amanhã A partir das duas da tarde Na praça 26 de julho Vai ter mais um desafiante Do concurso Oh Oh Come Milão Até lá pessoal Ha ha Tá achando que acabou né Na Na Nina Não Agora vamos pro break Pra dar uma faturada né Ó Mas presta atenção Logo depois dos reclames Aqui do Josão Vamos dar uma faturada Mas presta atenção bicho Não fica marabinho não Como diz o glorioso Supremo Saudoso Professor Raimundo É Vapt Vult Tchau 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 Tchau